escutei, escutei agora foi rosnado de novo, né Rafa? foi caramba agora escutei de novo o 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 barulho aqui do meu lado esquerdo vamos perguntar vamos e quantos irmãos em quantos espíritos nós encontramos aqui agora quinze espíritos eu vi um vulto e o rafa escutou um barulho aqui do nosso lado esquerdo né a gente tava do lado esquerdo é é é é é é eu qual o seu nome egun egun gente pra vocês entenderem melhor tá é um é um obsessor daqueles bem bravo tá bom vamos caminhar até lá né vamos lá quinze irmãos quinze espíritos precisando de ajuda e eu falo pra vocês que eu tô todo arrepiado mas não é de frio não viu eu também olha só gente ó é é ó voz a voz ali voz de mulher foi bem pra cá ó é é é é uma voz de mulher é 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 Eu tô até quieto Você fala que não é bom, né Anderson Ficar em cima da ponte Ou você fica antes dela Ou depois dela Mas não vamos ficar no meio dela, não Vem desse lado aqui, Rafael É um lugar bem pesado A gente sente a vibração, a energia pesada Mas eu escutei uma voz de mulher Fora do Spirit Box Não sei se vocês chegaram a escutar É ali onde o Rafa falou, perto da ponte Alguma irmã, algum irmão que queira se comunicar com a gente Através do nosso aparelho? Tem eu? Qual o seu nome? Soraya Soraya, faz tempo que você desencarnou, minha irmã? É 2013 Essa voz que a gente escutou fora do Spirit Box é sua? É minha sim E com quantos anos você estava quando você fez o seu desencarno? Trinta e dois anos? Trinta e dois Você é suicida? Você tirou a sua vida? Sim, e aí Passou um bicho, mas alguém fez alguma coisa também junto Passou um tipo de uma borboletinha Mas alguma coisa também passou Passou junto, né? Muitos obsessores aqui? Tem muitos? Tem Você tirou a sua vida por aqui? Por essa redondeza aqui onde a gente está? Caramba Caramba Aqui do meu lado Passo aqui do meu lado Quase encostou em mim Nossa, desculpa Repiei E quem é que encostou aqui perto do Rafa Que ele escutou os passos? Demônio, né? Entendi isso E você consegue passar pra gente Qual foi o motivo que levou você A tirar a sua própria vida? Sim Ele me filmou pelo celular É isso? Isso Mas te filmou como? Ele me filmou pelo celular É É Pelado Pelado É Exatamente E Foi isso que te causou aí a A dor Que te trouxe Esse sentimento aí Que te levou ao A você chegar ao ponto de tirar a sua vida? Foi isso sim Ele chegou a expor você? Sim Sim, ele expôs E quem que era? Quem é que fez isso com você? Meu primo Meu primo, parece Meu primo Tem isso também Onde? Tá escutando? Aham Tem Compoção de pessoas A gente vem perto da gente Tem Tem algum Os obsessores Eu já vi ela duas vezes aqui Gente O que apareceu aqui pra mim Tá? É Ela Se enforcou Foi isso? Você pode confirmar pra mim? Não Eu Enfortei sim Você sentiu muita vergonha Quando você foi exposta Por ele? Sim Muita Sim, muita Eu ainda sinto Que Ainda sinto um sentimento De ódio De raiva Você ainda tem isso? Carrega isso com você? Carrega Carrega Você não consegue Você consegue hoje Depois Já tem um tempinho Você está desencarnada Perdoar? Não consigo Não consigo Tá vindo um carro aqui Gente, ó Olha lá Vamos sair do meio da rua É É até estranho Porque aqui É um lugar Tão afastado Da cidade Passar um carro A essa hora Da noite Mas vamos esperar O carro passar Tanto a gente Fica assustado Como eu também acho Que o cara do carro Também fica Também deve ficar É Porque Ele não deve imaginar O que Que umas pessoas Estão fazendo Aqui agora Uma hora dessa Da noite Vai estar passando aí Passando Deve ter visto Que a gente está filmando E conseguiu entender Aí Você Consegue passar Para mim O nome Da pessoa Que expôs Você É Ricardo Os espíritos Me falam Também aqui Ricardo É isso Sim o nome dele Tá escutando Não Vindo como se fosse Batendo Em alguma coisa Assim Batendo no chão É Então Aquela hora Por isso que eu assustei Aquela hora Eu estou vendo No mesmo lugar Cada lugar Que a gente chega É É Uma forma Diferente Até o comportamento Da gente Porque Você fica Muito apreensivo Com toda a situação Né E aqui Para mim É Eu sinto A energia Muito baixa E ao mesmo tempo O espelho Me mostrando Muita negatividade Muitos Irmãos Né Que são É Os espíritos Precisando de ajuda Nossa De novo De novo De novo Mesmo lugar Atormentar a gente Tentando desequilibrar O trabalho Né Então é isso Que está acontecendo Aqui Você já ouviu Falar minha irmã Do tratamento espiritual Espíritos Animal Aqui também tem bicho Tem animal No rio No rio No rio Nós corremos Algum risco De vida Aqui Sim 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 Vida Aqui então É um lugar Perigoso Sim Sim os espíritos também pedem para que a gente faça o trabalho o mais rápido o mais breve possível que aqui também é rota de fuga de bandidos então aqui realmente gente é muito longe a cidade está muito longe da cidade está bem dentro do meio do nada se o Rafa virar aqui só plantação de milho isso aqui vai muito longe do outro lado uma mata e mais plantação vai embora escuro né se apagar a luz como é que fica Rafa fica legal olha aí gente Rafa não quer que apague nada só que a gente não pode manter a luz muito apagada porque daí os obsessores os eguns eles vêm realmente para cima da gente a gente vê que o Rafael já não está mais em paz passou um vulto atrás de nós muito rápido é muito rápido bom vamos fazer as orações para essa irmã para os demais irmãos que aqui estão pedir né que os bons espíritos espíritos amigos possam auxiliar aqueles que estão aqui em sofrimento precisando né de auxílio de oração a casa de Maria mais uma vez foi abençoada agradecemos a doação de mais um iPhone 15 e chegou a sua vez de nos abençoar e ajudar a realizar esse sonho a cada um real uma chance de ganhar envie pix na chave 43991776743 e no whats desse mesmo número envie nome endereço e comprovante pai nosso que estás em toda parte nos ares e no infinito que nos abençoa nas estradas que nos protege dos perigos que defende nossas crianças nossos velhos e a todos nós ciganos do mundo todo de todos os perigos caminhantes somos assim como Jesus Cristo seu filho foi pelas estradas da vida levamos a fé do Senhor nossa bandeira é da paz da liberdade e do amor te agradecemos pela água pelo pão e pelo grão e te pedimos perdão por quão ingratos os homens são somos um povo perseguido mas não vemos nossos irmãos como inimigos vemos sim como irmãos como manda teu mandamento maior por isso suas ofensas não nos atingem mais te pedimos o tempo todo que não nos deixe cair na tentação da ganância do poder e das tentações da carne que o homem respeite a esposa e a esposa o marido te pedimos Senhor livra-nos de todos os males aqui e em todos os lugares por intercessão de Santa Sara de Cali te imploramos perdão por nossos pensamentos e muitas vezes por nossas aflições que a tua vontade seja feita sempre e que nos conduza a vida eterna no momento em que nos chamar bendita é o desejo do meu coração respeitando o processo de cada irmão respeitando o processo de cada espírito eu pergunto quantos irmãos quantos espíritos vão conseguir hoje se direcionar ao tratamento espiritual 18 espíritos passou graças a Deus glória a Deus gratidão por isso eu sempre falo para vocês a gente começa com um número e vai se achegando mais irmãos a nossa irmãzinha Soraya ela conseguiu passar ela não conseguiu passar a gente precisa rezar mais pedir mais vibrar mais colocar nossa intensidade aos irmãos aos espíritos e que os bons espíritos a espiritualidade consiga alcançar todos atender a todos para que eles também possam se direcionar ao tratamento espiritual bom gente já está um pouquinho tarde aqui está bem complicado os espíritos mandaram a gente acelerar porque a gente corre risco aqui então isso é uma coisa que eu gosto sempre de perguntar e eu nunca deixei de ouvir os espíritos a gente já se livrou de muitas coisas graças a Deus por isso por dar atenção ao que eles falam então se está perigoso a gente já fez o nosso trabalho aqui eu agradeço imensamente a espiritualidade e agora é fé em Deus e pé na estrada né Rafa vamos embora vamos embora gente fica com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser é só aí pessoal até a próxima valeu galera até a próxima vai lá curte comenta compartilha e é isso aí brigadão por vocês estarem acompanhando mais uma investigação noturna do Geist falou galera um abraço tchau 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 tchau